Foi no trevo de acesso a Itapejara do Oeste no início da noite da sexta-feira. A jovem, que não teve o nome divulgado, pilotava essa moto quando bateu nesse carro. O motorista do carro contou que não viu a aproximação dela por conta das plantas no canteiro do trevo. A jovem foi atendida por uma equipe dos bombeiros e encaminhada a atendimento no hospital.